Eu tenho a impressão que numa outra ocasião Como nós nos amamos Se tudo é mais bonito e mais alegre Quando nós nos encontramos Existe tanta coisa em comum Entre nós dois que me fascina Eu acho que nasci para ser seu E você para ser minha Olhando em seu olhar Os nossos olhos dizem tudo o que sentimos Nas coisas que falamos E nos beijos que trocamos descobrimos Que a felicidade só depende de nós dois vivendo juntos Por isso a impressão que em outra ocasião Nós nos amamos Amamos com sinceridade Nosso amor não tem tempo ou idade Ele é puro demais É profundo Ele vive em nós Mesmo que o mundo se acabe E a morte aqui nos separe Em outra vida nos encontraremos E outra vez amaremos Amamos com sinceridade Nosso amor não tem tempo ou idade Não tem tempo ou idade Ele é puro demais Ele é puro demais É profundo Ele vive em nós Mesmo que o mundo se acabe E a morte aqui nos separe Mesmo que o mundo se acabe E a morte aqui nos separe Em outra vida nos encontraremos E outra vez amaremos Mesmo que o mundo se acabe E a morte aqui nos separe Mesmo que o mundo se acabe E a morte aqui nos separe